O que é que eu tô fazendo essa hora nessa rua? Com banco abaixado, vidro embaçado E uma pessoa que eu nem conheço no ar Hoje eu percebi que a minha raiva tá virando loucura Eu nunca fui esse tipo de gente Que desconta a saudade em gente Que vê a ex moenda e quer bater de frente Mas o último término me deixou diferente Fiquei bom de papo, fiquei mais ligeiro, fiquei menos besta Cansei de filminho, briguei com o domingo Fiz as pazes com a cesta Se eu virei vagabundo e deixo meio mundo Foi por conviver Parecer de outro e quem me topa já nota Que eu fiquei menos eu e muito mais você Tendo suas malandragens eu aprendi a fazer Eu tô menos eu e muito mais você Eu nunca fui esse tipo de gente Que desconta a saudade em gente Que vê a ex moenda e quer bater de frente Mas o último término me deixou diferente Fiquei bom de papo, fiquei mais ligeiro, fiquei menos besta Cansei de filminho, briguei com o domingo Fiz as pazes com a cesta Se eu virei vagabundo e deixo meio mundo Foi por conviver Parecer de outro e quem me topa já nota Que eu fiquei menos eu e muito mais você Vendo suas malandragens eu aprendi a fazer Eu tô menos eu e muito mais você Eu tô menos eu e muito mais você Eu tô mais alguém, eu tô mais você Eu tô menos eu e muito mais você Eu tô menos eu e muito mais você Och asın quantidade eu e muito Abertura